Olá, sou o Nicolas Barreto, faça engenharia elétrica no Instituto Federal de São Paulo, o campus Futurando. Eu estou aqui para apresentar informações sobre o projeto que realizei sobre orientação do professor Oswaldo André Alves Martins, apoiado pelo próprio campus e pelo CNPq, através do MIT. Trata-se do projeto Controlar a Fase 3, em que se tem o desenvolvimento de um dispositivo de interface com condicionadores de ar do tipo split, para controle a partir de computadores em rede. Em 2017, foram iniciadas ações de pesquisa e desenvolvimento de uma solução denominada Controlar, que envolve o conceito de tecnologia IoT. Ela visa prover uma maneira otimizada de controlar condicionadores de ar instalados em diferentes ambientes de uma instituição. A solução envolve um dispositivo chamado Controlar Server, que oferecem serviços de software podendo ser acessados a partir de aparelhos conectados a uma rede de computadores, seja via cabo ou Wi-Fi. Partindo dos Controlar Clients, que são os tais dispositivos conectados, os usuários podem comandar condicionadores de ar instalados em diferentes ambientes. Basta que eles selecionem o equipamento e realizem o comando. Assim, os ambientes em questão existirão em dispositivos chamados Controlar Control Device, ou Controlar CD, que são dispositivos que recebem os comandos pela rede dos computadores. Traduzem esses comandos para comandos específicos dos condicionadores de ar e encaminham eles via sinais infravermelhos. Na fase 1, em 2017, foram desenvolvidos protótipos para a prova de conceito. A estrutura do projeto Controlar foi concebida e uma primeira versão dos dispositivos Controlar foi desenvolvida, possibilitando o controle de um condicionador de ar específico. Também foi feita a primeira versão do software web a partir da qual foi possível, por exemplo, comandar o condicionador de ar do anfiteatro, onde foram apresentados os resultados nessa primeira fase. Em 2018, foi executada a fase 2 do desenvolvimento, na qual uma nova versão do software web Controlar, que é o serviço de software hospedado no Controlar Server, foi desenvolvida. Essa nova versão recebeu melhorias na usabilidade, ou seja, na facilidade de uso dos usuários, e também houve o desenvolvimento de algumas funcionalidades adicionais. Portanto, o foco em 2018 foi exclusivamente no software web Controlar. Agora, em 2021, foi concluída a terceira fase, voltada a produzir uma versão funcional do Controlar CD. A ideia foi aprimorar a primeira versão, prototipada em 2017, que era capaz de controlar apenas um condicionador de ar específico, tornando essa nova capaz de controlar diversos condicionadores de ar e com maior eficiência na transmissão por infravermelho. Tais capacidades se deu à diferente distribuição dos LEDs emissores, abordadas de duas maneiras diferentes. Uma com LEDs comuns, em formato de púpula, inspirada no átomo de Thomson. E outra com LED de alta potência, em formato de pirâmide. Essa segunda se mostrou mais eficiente, alcançando transmissão de até 20 metros, com abertura de 140 graus. Além da alteração dos LEDs, houve também uma mudança na arquitetura do sistema, em que, de outro modo, o comando não seria armazenado no dispositivo, fazendo com que ele se portasse somente com um transmissor e receptor de sinal, sem armazenar nenhum dado internamente. E como é mostrado também no quadro verde, nota-se a supressão do botão de estados, passando sua função para a parte servidora do sistema. Quanto à parte relativa à integração do dispositivo com o control server, esta ainda se encontra em andamento, definidos os protocolos específicos e o emprego de tecnologias de comunicação de computadores em rede, como a I3E 802.3, que é a internet, e a I3E 802.11, que é a Wi-Fi, por meio da programação de software embarcado. Esse projeto foi desenvolvido no LCA, Laboratório de Computação Aplicada à Automação, onde os membros do grupo de pesquisa deste mesmo atuam e é o qual eu faço parte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.